Foi uma semana intensa, com muito aprendizado e também trabalho. Ao longo de quatro dias, 40 jovens de oito escolas de diferentes regiões do Estado participaram em Florianópolis do programa Parlamento Jovem Catarinense. Nesse período, vivenciaram o dia a dia de um deputado, inclusive apresentando e defendendo 21 proposições. Os estudantes da Escola Básica Rubens de Arruda Ramos, de Criciúma, sugeriram a criação de cursos de língua portuguesa, história do Brasil e de Santa Catarina para os imigrantes residentes no Estado. Os imigrantes que vieram para o nosso Estado, nossa cidade, eles passavam muitas dificuldades e também que eles necessitavam disso. E a gente sempre ardia essa chama de poder ajudar eles, querer mudar essa situação. Então surgiu essa ideia de a gente criar cursos de língua portuguesa, história e também da cultura do nosso país, para eles se interarem um pouco mais e conseguirem viver na sociedade. Já os alunos da Escola Francisco Brasinha Dias, de Belmonte, no Oeste Catarinense, solicitaram a instalação de equipamentos roteadores para a internet nas escolas públicas do Estado. A internet que nós temos na nossa escola é muito lenta. Quando os professores tentam fazer um trabalho na sala de informática, nós não conseguimos nem entrar no Google, quase por causa que é muito demorada. A gente vai duas aulas, mas não consegue fazer nada em duas aulas. Então é muita perca de tempo. E os professores têm que fazer tudo em casa também. Além das atividades que eles têm que curtir, eles têm que ainda passar tudo para o professor online, que é um pouquinho complicadinho. Tem que entrar, não dá nem para fazer o login, que às vezes trava. Então é muito complicado e nós precisaríamos de um roteador de alta qualidade. Então isso seria para a Santa Catarina inteira. Outra indicação foi apresentada pelos jovens da Escola General Pinto Sombra, de Lages. Eles sugeriram a implantação da contabilidade escolar nas gerências de educação no Estado de Santa Catarina. O governo sempre manda verbas direcionadas para certas áreas. E para a contabilidade ela não manda. E a gente tem que tirar dinheiro de onde a gente não tem. Como fazer bingo, vender lanche, fazer projetos que incluam a comunidade para que a gente possa arrecadar esse dinheiro, para pagar o contador. E a gente acredita que se implantar um contador em cada gerede custará muito mais barato do que a escola pagar 300 reais por mês, gerando um montante de 3.600 por ano. O trabalho dos jovens parlamentares foi acompanhado de perto por 16 professores coordenadores. Eles representaram as oito escolas que foram sorteadas para participar da vigésima edição do programa. Conversando com eles durante todo o programa e agora no final, eles entenderam melhor o que é essa questão de ser um parlamentar, a questão da democracia, que para eles era uma coisa um pouco complicada de se entender. E com esse programa, então, veio tudo ficar mais claro para eles. Então, acho que colaborou muito para o conhecimento deles e eles vão levar isso para a escola também, o que nos ajuda também nas nossas aulas, lá na escola, perante as aulas de sociologia e filosofia, que é abordado muito o assunto política. O programa Parlamento Jovem Catarinense é promovido de seis em seis meses pela Escola do Legislativo. Desde que foi criado há 10 anos, quase 800 jovens já participaram da iniciativa. Cada edição a gente vem qualificando e ao término da vigésima, o sentimento é que a gente está fazendo um trabalho no caminho certo, de trazer essa juventude para tentar desconstruir essa visão negativa que se tem da política. E essa é a nossa grande função com o Parlamento Jovem, aproximar a juventude catarinense do poder legislativo e acho que a gente cumpriu esse papel.